Irmão do braço direito de Fernando Beramara, executado, põe no ar para o Brasil. O todo cobre a cena, mas repare que uma moto para na porta de um bar. Em seguida, as pessoas que estavam sentadas na calçada, no comércio, em frente, começam a correr assustadas. É que os ocupantes da motocicleta abriram fogo contra os clientes. O pessoal falou o básico, que veio uma moto com dois ocupantes e efetuou os disparos com o pessoal que estava na mesa. Assim que os suspeitos saíram do local, as testemunhas foram ver o que tinha acontecido. Quatro homens foram baleados. Uma mulher percebe que um deles ainda estava vivo e fala que vai chamar o socorro. A rua fica tomada de gente e de viaturas da polícia militar. Parentes e amigos das vítimas se desesperam. Entre as vítimas estava Cleiton Peixoto de Souza, de 49 anos, conhecido como Leitão. Presidente do Tupinense, um time de futebol amador do bairro. Segundo a PM, ele era o alvo dos atiradores. A princípio, o alvo seria um só. Por isso que, pelo que foi levantado, um das vítimas aí não teria envolvimento. Ele tomou um tiro por estar sentado próximo à vítima que tomou mais disparos. Cleiton era irmão do ex-traficante Rony Peixoto, morto em abril de 2022. Considerado o braço direito de Fernandinho Beiramar. Outro homem que morreu no local era amigo de Cleiton, Carlos Eduardo de Paula Rocha, ou Carlão, de 46 anos. A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas a polícia trabalha com duas hipóteses. Uma delas, o tráfico de drogas. E a outra, uma briga que teria acontecido durante um jogo de futebol que aconteceu mais cedo, no campo que fica a pouco mais de um quilômetro aqui do local. Estas imagens são da partida, que foi na tarde deste domingo. Tudo parecia tranquilo. Os suspeitos de atirar em Cleiton e nos amigos teriam participado do jogo e se envolvido na confusão. Teve uma discussão, inclusive uma agressão com o árbitro, e posteriormente aí uma pessoa teria sido tirada do local, e talvez tenha esse tipo de envolvimento, mas não temos certeza não. Outros dois homens de 36 e 53 anos que estavam com Cleiton em Carlão, tentaram escapar dos disparos, mas também foram atingidos. Eles foram trazidos pelo SAMU para este hospital. Eles são bem, eles tiveram um disparo na perna, o outro dispara no braço, mas não corre risco de morte. Até agora ninguém foi preso. Imagens de outras câmeras serão analisadas e vão ajudar a identificar os autores do assassinato. Agora o trabalho de inteligência, levantar informações para a gente chegar na teoria, materialidade do autor e o que aconteceu.